Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Tantas coisas pra acontecer, me livrei das fitas de momento Tô vivendo presa no lazer, não quero ter relacionamento Perdi tempo tentando me apegar, se pra chapear que ponto nem sei Mas hoje eu pego só pra embaçar, e para as puta agora eu voltei Red lay, comentado e falado, querido por várias da rua Comendo e contando e assim a história continua Tá bem louca bandida, pra mim cê já já fica nua Vai descer com a tchaca no bandido, se notar o volume na cintura sem me apegar Vou tacar em várias bebês, se ela me ligar Nem vai dar, que hoje não é você, o cardápio hoje tá extenso Já sabe qual proceder agora, é o melhor momento Vai viver ou só vai ver, sem me apegar Vou tacar em várias bebês, se ela me ligar Nem vai dar, que hoje não é você, o cardápio hoje tá extenso Já sabe qual proceder agora é o melhor momento Vai viver ou só vai ver, sem me apegar Vou tacar em várias bebês, se ela me ligar Nem vai dar, que hoje não é você, o cardápio hoje tá extenso Já sabe qual proceder agora é o melhor momento Vai viver ou só vai ver Faz um tempo que eu não lembro mais, como que é viver essa vida De casado tá preso em casa, e de ter uma só companhia Muito novo, sou menor sagaz, na minha goma abre uma fila Cada dia uma vem pra mim, vivo do jeito que eu queria É, que eu sei que elas gostam, elas tão ficando apetitosa Além de safada, elas também é muito gostosa Eu tô transformando até low profile em famosa Faz outro comigo, rende assunto em site de fofoca Que eu sei que elas gostam, elas tão ficando apetitosa Além de safada, elas também é muito gostosa Eu tô transformando até low profile em famosa Faz outro comigo, rende assunto em site de fofoca Sem me apegar, vou atacar em várias bebês Se ela me ligar, nem vai dar, que hoje não é você O cardápio hoje tá extenso, já sabe qual proceder Agora é o melhor momento, vai viver ou só vai ver Sem me apegar, vou atacar em várias bebês Se ela me ligar, nem vai dar, que hoje não é você O cardápio hoje tá extenso, já sabe qual proceder Agora é o melhor momento, vai viver ou só vai ver Se o bom de chama é fato que ela se interessa e nem cobra piranha Não faz nada de gracíssimo, eu sei Vem falar da Analex, os menores falam que ela senta bem Pra levar tem que sacar de cem Ela liga me pedindo mais, não lembro de nada no outro dia Ela foge da casa dos pais, a dessa com fama de bozinha Safada me pedindo mais, pra mim a mulher maravilha Uma foda gostosa ela faz, de quebra da chama amiga Ela liga me pedindo mais, não lembro de nada no outro dia Ela foge da casa dos pais, a dessa com fama de bozinha Safada me pedindo mais, pra mim a mulher maravilha Uma foda gostosa ela faz, de quebra da chama amiga Sem me apegar, vou tacar em várias bebês Se ela me ligar, não vai dar, hoje não é você O cardápio já tá extenso, já sabe qual proceder Agora é o melhor momento, vai viver ou só vai ver Sem me apegar, vou tacar em várias bebês Se ela me ligar, nem vai dar, hoje não é você O cardápio hoje tá extenso, já sabe qual proceder Agora é o melhor momento, vai viver ou só vai ver Sem me apegar, vou tacar em várias bebês Se ela me ligar, não vai dar, hoje não é você O cardápio hoje tá extenso, já sabe qual proceder Agora é o melhor momento, vai viver ou só vai ver Se ela me ligar, não vai viver ou só vai ver Obrigado.